Reviola chorou Da rodada do ritual Viola era a última Com choro fenomenal Reviola chorou Bate palma de mão Bandeira tabaco, chubo começou Reviola chorou Bate palma de mão Bandeira tabaco, chubo começou Sempre teve um bom apego Com o Gunga meu rapaz O médio lado a lado Viola chorava mais Reviola chorou Bate palma de mão Bandeira tabaco, chubo começou Reviola chorou Bate palma de mão Bandeira tabaco, chubo começou Com o som bem afinado De longe dá pra escutar Tocou na peruvai No barracão do Valdemar Reviola chorou Bate palma de mão Bandeira tabaco, chubo começou Bandeira tabaco, chubo começou Reviola chorou Bate palma de mão Bandeira tabaco, chubo começou Bandeira tabaco, chubo começou Reviola chorou Reviola chorou Reviola chorou Bandeira tabaco, chubo começou 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 Bandeira tabaco, chubo começou